Diversos medicamentos já podem ser prescritos pelo farmacêutico. Esse atendimento ao público nas redes de farmácias faz parte de uma resolução do Conselho Federal de Farmácias. O tempo que a gente vai no hospital, a gente vem aqui que é mais próximo. No posto médico, muitas das vezes o médico não se encontra, quando se encontra o paciente fica numa fila muito grande. Em muitas farmácias, esse atendimento está sendo realizado desde agosto do ano passado. Mas para que o paciente tenha a integridade preservada, é preciso que ele seja atendido em um consultório como este aqui, que foi criado neste estabelecimento onde estamos agora. Suleide, é uma forma de estar preservando a integridade do paciente e também dos familiares? Com certeza, esse paciente tem direito a essa consulta e essa privacidade. Por isso que esse consultório aqui foi criado especialmente para atender na saúde pública. Defesa Civil realiza conferência municipal em Imperatriz. A conferência acontece a cada dois anos e nelas são definidas ações realizadas pela Defesa Civil, além das formas de captação de recursos. Voltamos a São Luís.